Música Isso é bondido, rato preto Marlé, Marlé, né pai? Os criminosos de plantão Agora tu vai ver Se representar Marlé, vai bater Pode se chegar Que a Glock eu vou puxar Tu fica de quatro E agora eu vou gravar Vai ter que sentar Vai ter que descer Tem que representar Eu vou gravar você então Sarra na Glock do Paz Senta aqui o Pia quer mais Colaco envolvido que o tolé que é sagaz Sarra na Glock do Paz Senta aqui o Pia quer mais Colaco envolvido que o Kiki é sagaz Vai ter que descer Descer, descer Tem que representar Eu vou gravar você então Sarra na Glock do Paz Senta aqui o Pia quer mais Cola com o envolvido que o tolete é sagaz Sá na goque do pai, senta que o cria quer mais Cola com o envolvido que o kiki é sagaz Sá na goque do pai, senta que o cria quer mais Cola com o envolvido que o tolete é sagaz Isso é bom aqui do rato preto Marlé, Marlé, né pai? Os criminosos de plantão, agora tu vai ver Se representar, Marlé, vai bater Pode se chegar, que a gloque eu vou puxar Tu fica de quatro e agora eu vou gravar Vai ter que sentar, vai ter que descer Tem que representar, eu vou gravar você então Sá na goque do pai, senta que o cria quer mais Cola com o envolvido que o tolete é sagaz Sá na goque do pai, senta que o cria quer mais Cola com o envolvido que o kiki é sagaz Tem que descer, descer, descer Tem que representar, eu vou gravar você então Sá na goque do pai, senta que o cria quer mais Cola com o envolvido que o tolete é sagaz Sá na goque do pai, senta que o cria quer mais Cola com o envolvido que o kiki é sagaz Sá na goque do pai, senta que o cria quer mais Cola com o envolvido que o tolete é sagaz Cola com o envolvido que o tolete é sagaz Cola com o envolvido que o tú